Olá, clientes MPD! É sempre um prazer recebê-los aqui na nossa obra Eleve Jundiaí. E hoje, mais uma vez, vamos mostrar para vocês o andamento da nossa obra. Hoje, nossa estrutura está 100% concluída, inclusive as caixas da água das torres A e B. As alvenarias estão 100% concluídas, ou seja, todas as paredes externas e internas dos apartamentos já foram finalizadas. No revestimento interno, já executamos 50% dos trabalhos. Finalizamos a aplicação de gesso liso e iniciamos a instalação dos revestimentos cerâmicos. Estamos trabalhando no 12º andar de ambas as torres. Os trabalhos e instalações estão 50% executados. Já concluímos todo o sistema de água quente e fria e também instalamos todos os amais de esgoto dos apartamentos. As caixinhas elétricas foram todas instaladas. No revestimento externo, já executamos 60% dos serviços. Estamos concluindo o revestimento em argamassa das torres e já executamos 60% da instalação das pastilhas na fachada. Os equipamentos de ar-condicionado já estão sendo instalados nas áreas comuns. Dos seis elevadores do empreendimento, já iniciamos a instalação de dois deles, isso na torre B. Já demos início na instalação dos equipamentos de combate a incêndio. Já estamos instalando os dutos para a pressurização das escadas. Como vocês puderam ver, nossa obra está seguindo rigorosamente o cronograma. MPD, 100% dos empreendimentos entregues no prazo.